O Dia do Pescador voltou a ser assinalado pela Câmara Municipal de Sesimbra para enaltecer a coragem, o trabalho e a importância da profissão que melhor simboliza a identidade sesimbrense. As comemorações incluíram a entrega de distinções às embarcações que obtiveram as maiores vendas de pescado em 2023, ao pescador mais jovem e ao que está há mais tempo em atividade numa cerimónia realizada no Cine Teatro Municipal João Mota. A homenagem contou com a presença de eleitos locais, pescadores, representantes de entidades civis e militares e muitos simbrenses. Os homenageados de 2024 foram as embarcações de pesca Princesa de Sesimbra de António Cajica e Carlos Ferraz na pesca do cerco, Anacleto António de Fernando Anacleto na pesca longínqua, Novo Imperador de Jorge Alberto Pereira na pesca do peixe espada preto, Armindo José de Luís Simão Rafael na pesca polivalente e costeira, Filipe e Flávia de António Henrique na pesca polivalente local com convés, Fina Flor de Diamantino Farinha Mata na pesca polivalente local sem convés e dois netos de António Carlos Justino na pesca da toneira e palangre, de embarcações até 4 metros a iolas. Domingos Luís Pinto foi homenageado como pescador há mais tempo em atividade e Luís Filipe Santos Costa como o pescador mais jovem em atividade. As celebrações do Dia do Pescador, instituído em 1998, terminaram com um grande convívio no porto de abrigo de Sesimbra.